Fala aí galera, beleza? Dá oi pra minha espinha no meio da testa aqui, ó, unicórnio. Pois é, botei aí pra vocês que eu estaria fazendo a transmissão do jogo aqui do Coxa. Inclusive eu tô aqui, ó, tá tudo cercado e tal, já começou o jogo. E o que que rolou? Não rolou. Mais uma vez, comprovado algum tipo de falha de sinal ali dentro do estádio. Mas eu tenho imagens praticamente de close do gol do Coxa, pegando inclusive a torcida. Então, não rolou a transmissão vivo, mas vai rolar um breve videozinho daqui a pouco no canal Espia Só Curitiba. Acompanhe, bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.